Mas quando clamamos a Ele, Ele nos ajuda. Talvez você diga, foi difícil, pastor. Eu até perdoei, mas eu não consigo esquecer. Então você vai perdoar. Sabe por quê? Perdoar não é esquecer. Perdoar é você não cobrar mais a dívida. Se alguém te der muito e não pode te pagar, a única forma de você ficar livre da dívida é você perdoando Ele. E você perdoando a dívida, você não cobrará mais. Mas se você continuar desse jeito, essa amargura que cresce dentro de você vai te sufocar a ponto de te matar. Mas Jesus está aqui para mudar a tua vida, a tua história, o teu mestre, o teu casamento, a tua família, os seus projetos. Deus quer mudar e Ele vai mudar se você crer. Se você não deixar Jesus aqui dentro dessas quatro paredes, mas levá-lo dentro do teu coração. Você quer fazer isso? Quanto se quer? Quanto se quer? Quanto se quer? Eu quero dar a minha cabeça e feche os teus mãos.